de rapaziada a segunda feira do tipo a rapaziada é o máximo respeito relíquia do funk e me sinto aparel primeiramente agradecer a sua presença aqui a ele se luau ele se dn e ele se é a rapaziada hoje está geral aqui reunido e mando bem não poderia esquecer do manubinho quando ele já faz parte de modos e tecidos da casa não tem jeito é isso aí e hoje a gente vai mandar mais ou menos assim ó começando né pra galera matar a saudade com aquela da antiga né geral se amar que é mais ou menos assim vamos lá para o fã banqueiros eu sei vocês são são e bom vem pro bairro cheio de destruição e eu usei suas forças pra dançar no pancadão não pra arrumar como tu no salão vamos todos fazer do mundo um lugar onde a paz e o amor possa renar e briga pra que se é sem querer quem é que vai nos proteger pare e pense um pouco mais e violência que nunca mais mas na bandeira não me leve a mal vem com traz amor curtir o festival é que se volta aqui é muito bom o festival é um jogo de emoção esse cara não é bom é bom solta voz por favor seu ladrão leva o ouro a prata o cordão leva o carro e a moto pode ir embora eu não vou reagir ao assalto estou vindo do trabalho e seguindo para casa minha esposa me espera sempre quando eu chego ela me bebe me abraça eu quero só viver sonhar realizar expandir o amor por onde eu passar curtir minha família amigos irmãos adorar a Deus que me estendeu a mão eu MC Brenna na voz diretamente de Campo Grande fechadão com a Funk Brasil Diego Santos tamo junto aí ó esse é o DJ do baile ele comanda a ousadia deixando as mina suada me lendo tira a brusinha sente o cheiro do perfume deixa a marola subir os amigos tá aí fazendo o baile fluir então vem curtir o baile e você vai se amarrar então DJ solta aí o que geral quer escutar lá 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 então levantou sua pau e um só saio dessa zoa é que eu não tô louco de coa pau Ela vem da zona sul pra cima ou bequim na favela Agora a casa da amiguinha é no baile de favela Ela liga pra mamãe e ela fala mentirinha Ela tá se acabando na casa da amiguinha E o black tá rolando, ela tá descontrolada A saia tá levantando, ela não quer saber de nada Ela só quer um cheque porque sabe te deixar forte É botar a pulseirinha para vir pro camarote Patricinha mentirosa, onde você tá com sorte Patricinha mentirosa, onde você tá com sorte Só trazer as amiguinha e sentar no camarote Chegou, tamo junto É isso aí, mais uma segunda-feira com essa rapaziada aí Punk Brasil Music Records Mais uma vez aí, abrindo a semana Com chave de ouro Com essa rapaziada de máximo respeito Estamos aí, a Punk Brasil Music Records Mais uma vez Beijo